Tatiane, gostaria então que tu fizesse uma primeira avaliação desse momento aqui na Câmara de Vereadores que marca o começo desses três dias de paralisação. Bom, para nós o processo de mobilização está muito interessante, as pessoas estão participando, quem esteve na Câmara viu que ela estava lotada, não é? O nosso pedido da comissão e da manutenção, trancamento da pauta até o término das negociações, da pauta de governo até o término das negociações nossas com o Executivo foi realizado. Para nós esse primeiro dia está cumprindo seu papel, o processo de paralisação está bem forte, mostrando a indignação dos trabalhadores do município com as condições que estão sendo colocadas pelo passo municipal. Como estabelecer essa relação com a comunidade para que ela entenda exatamente, para que ela não se sinta prejudicada nos serviços que ela deixa de receber durante a paralisação? Tem uma série de iniciativas por parte dos servidores, por exemplo, tem muita escola que está botando os contra-cheques na frente da escola, não é? Tem muito posto que está realizando a mesma coisa. A atividade da semana passada, a qual nós dividimos com a comunidade já, o demonstrativo dos contra-cheques, o demonstrativo das condições, e o debate que a gente tem feito através dos meios de comunicação, através de vocês, tentando esclarecer que a nossa pauta vai além da questão salarial, mas vai também da questão da qualidade do serviço público, que para nós é fundamental, nós queremos cada vez mais prestar um serviço de qualidade, e às vezes é a própria estrutura pública que não garante. Eu acho que isso acaba chamando a atenção da comunidade para a pauta dos trabalhadores do município. Há programação para os próximos dias? Manhã à tarde nós vamos estar fechando a frente da prefeitura, vamos estar nos mobilizando na frente da prefeitura a partir das 14h30, e na sexta-feira, às 14h30, nós vamos estar, não é, iniciando o processo da mobilização para a grande marcha que nós queremos fazer em Pelotas, chamando os colegas do Sanep a se somar, da Interpel a se somar, não é. Pelo que nós sabemos, os movimentos sociais também vão estar se somando nessa marcha, porque a marcha vai ter um nome simbólico, que o nome da marcha é a Marcha da Doce Miséria, para chamar a atenção do estado de miserabilidade que está ocorrendo nessa cidade, não só nos servidores, mas em toda a estrutura pública, em toda a estrutura oferecida para a comunidade pelotense. Música